A bagagem Maria, cadê todo mundo? Caralho, vai chegar aqui também. Quando tu fui pra VAR aqui, ele... Muito bom, mano. Eu... Eu... Eu fico imaginando essa buquia aí, nós explodindo toda hora e os caras que pegam os hacks de Hell Bunny, mano. É, 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 mano. Os caras falam, pô, caralho, hack, mano. Putz no montão, velho. Ah, meu, que elevado, cara. Ah, mano, muito bom, velho. Ah, eu fui o primeiro, fui pra VAR, cara. Só vem um cara aqui, só vem um... Os boda, já lançou os boda. O negócio era colar um... Demeter com a gente, mano. Ou com qualquer robô de escudo roxo. Ou Mander. Eu tenho o Demeter. É o Demeter, não é o Demeter, é o Demeter, é verdade. Demeter, Adizari, só pra ter um escudo roxo, pra gente, quando a gente chegar, a gente não tomar um montão de dano. Então eu vou colocar o Demeter, hein. Pode ser, pode ser. Acho que já ajuda, já. Porque o problema é que a gente chegou Pô, esse cara, mano, fuzilaram nós, mano. Foi da hora, mas... Não é não, homem? Olha o boda, o boda aqui, o boda. O Curió lá, aquele Curió lá tava... Botou a torretinha lá, arrebentou a gente. O Curió lá tava osso. Ah, meu, muito bom. E aí quando eu cheguei, eu acho que ele tava saindo da habilidade. Mas o tempo de... Eu caí sem chegar, tem tempo de carregar, eu acho. Ó, o Curió tá aqui ainda, o Curió. Caiu. Não sei se esse cara voar de novo, não. Deixa não, deixa não... Beleza, beleza. Beleza, eu matei aqui com o Raven. Ficou mudo, ficou mudo. Ficou mudo, ele ficou mudo. Ó, o Curió também tá mudo aqui, o Curió, eu acho. Só tem uns mudo aqui. Ah, os caras também são diversificados. Mano, lá no Sky, mano. Ó, o cara vai pegar o farol da nossa base aqui, mano. Farol? É com o farol não, mano. É parteira mortal, Taguinho. Aí, ó. É com o farol não, mano. É com o farol não, mano. É com o farol não. É com o farol não, mano. É com o farol não. Rapaz, eu sou tão lento que só agora eu entendi, velho. Aqui é meu, não tem farol. Só que... Agora no Arroba os Fontais tem, tá ligado, né? Que é mortal misturado com uma coisa do farol. O Arroba os Fontais. Esses caras tão fortes aí, né? Ele tem lá. Essa opção. Patina mortal misturado com um farol. Conjunto. Aonde que tem, que chama? No Frontier, né? Ah, no Frontier. Ah, tem, tem mesmo. É legal. É, eu achei bacana, mano. Porque não fica só uma partida de Sniper, tá ligado? É, não fica, entendeu? Eu achei legal aquele recano da combinação. Vai, Rick, tô contigo aí. Tô contigo. Pega aí. Eita multi. Quer ver? Vai, vai. Isso, tu, Rick. Bora, bora, galera. Tá virando, galera. Bora, bora. Fica travada aí, chapa. Vamos ver aqui, vamos lá. Vai lá, fico contigo. Bora, bora. Opa, deve gastar, né? Esse gatotou agora. Eu vou deixar ele mudo. Ele tá mudo. Fica travada aí também. Tá mudo. Tá curado agora. Ah, feliz. Mano, eu tive tanta raiva de brigar contra um Havana que eu fiz de tudo pra conseguir um só pra ver como é que ia fazer um Havana no jogo. Tipo, vai. É, a bora não sai de mim, Ravana. Cara, é o chatinho, mano. É o chatinho, velho. É o chatinho, velho. É o chatinho, cara. É o chatinho, cara, é o chatinho, velho. É o chatinho, velho. Cadê esse né, o cozinheiro aí? Os caras já mamaram todos os meus bugs já, mano. Ô, ô, o que é isso? Carada, mano. Nossa. Vou falar isso aí, hein? Vou falar isso aí. Carabéns. Live mais 18, viu? Nossa, mano, eu tanquei muito agora. Tanquei não, era o urino lá me curando. Tô pensando que era ele que tava... Tancando aqui no público, cara. Salve Dragon Slayer. Ó, chegou ali, ó. Chegou o Hawk, hein? O Hawk. Vai ficar mudo. Rapaz, eu coloquei as armas de curva. Eu coloquei as armas de curva no Windra muito bom, mano. Por nada ali, bichão. Calma, calma. Calma. Tem nil, tem nil. Rooks QS, tio. Rooks QS, já foi o... Tá lá do outro lado, lá na base dele. Agora eu achei esse cara aí sim. Que já era. Caraca. Matei-lo. Ó, vem o sapo-tururu ali também, vindo ali. Tirando muito dano desse Hawk. Ah, filma. Esquece, galera. Bora, bora. Valeu, valeu, valeu. A gente consegue avançar mais fácil ali, hein? Quem tá com os robôzinhos de perto. O negócio é o Newton, mano. Isso. Tá levantado o Rick, então. Só que tá levantado bem protegido. O Rick tá aqui, mano. Bora, bora, bora. Segura aí, tá aqui. Tô com o Tigre aqui embaixo. Beleza. Ah, esse cara aqui tá querendo entregar robô, mano. Olha aí, ó. Vou paralisar ele. Morreu já. Vou travar ali o... Ah, cara. Ixi, tem dois Newton ali, mano. Deixa eu ver esse pateta aí, ô Rick. Que que são os Newton aí? Fala aí o nome dos Newton aí. Caraca, mano. Não consigo ver. Vai trocando. Nossa, me levantaram aqui. Mas não consigo ver o Newton, entendeu? Deixa eu ver o nome dos caras. Acho que aquele Tristone... Aí tem o Newton, tá vendo? Nossa, o cara me levantou aqui. Nossa. Eu acho que tá do México. Ah, beleza. Tá do México. Tula México lá. Tem dois Newton lá, cara. É. Boa, essa dá uma volta. Tô com você, Tag. Tô com você. Bora, devagarinho, devagarinho. A gente vai que ele já fechou. Olha o cara nas nossas costas aí morrendo aí, ó. O cara nas nossas costas tá morrendo lá, ó. E tá com a habilidade de explosão esse luxador aí? Tá, tá. Com tudo. Esse cara aí, ó. O cara tá entregando ouro aqui, ó. Beleza, beleza. Em vez do cara levantar um Murilo que tá de titã, vai levantar logo eu de Lynx, mano. Só que você tá protegido aí, hein. Colocou ele aqui estratégico. Bora, bora. Que a gente vai começar a fechar os caras. Eu tô aqui só atrás de você pra você fazer dano e executar com Lynx. Tranquilo. Tô só no telespectador agora. Tranquilo, bora. O Murilo tá com a habilidade de vir. O Murilo tá com a habilidade de vir. O Murilo tá com a habilidade de vir. Ah, levantou o Cristiano. Ah, levantou de novo. Ei, tem marcação. Ai, tem marcação. Ai, tem marcação. Ai, tem marcação. Ai, agora é sua vez, Murilo. Tá vendo? Ah, agora chegou a minha vez, né? Chegou o meu cuinho agora. Coisa que só agora que eu tô percebendo, que você tá com o bairro luxador e eu tô com o bairro Lynx. Ah, já vi já. Os caras voando infinito aí. Vai embora, velho. Eu fiz um vídeo no canal lá. Muito bom esse bug, mano. Só que, Murilo, não é fácil não, cara. As galinhazinhas aí, ó. Também tem uma coisa. Não é fácil não fazer esse bug. É, por isso que eu vou fazer os galhos de cara. Quer bug? Eu não gosto. Ei, Murilo faz o quê? Vamos lá. Ó, vamos no Dagon, vamos no Dagon, galera. Quem estiver mais perto aqui na direita, ó. É nele mesmo que eu vou, ó. Vamos enfileirado, vambora. Bora, bora. Vai, 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 vai. Me travo, cara. Menino de vó, vai. Deixa a vovó. Quem estiver mais perto aí, vocês atirem. Vou fazer uma bora direita, galera. Bora, bora, dá direita aí, ó. Bora, bora, vambora. Eu só sei que eu não sei de nada, mufi. Nossa, coitado esse cara. Nossa. 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 Deixa a caramba, mano. Eu acho que explodiram o nosso time também, velho. Bora, bora. Pega o mais próximo aí, gente. Beleza, ó o cara aí. Tá perdendo a vida. Já era, os caras foram Deixa eu ver aqui Beleza, ok Tá ok né, tá ok Oi meu chapa Não é um rabo não né Tem um Ares da Shopee aqui O Ares da Shopee Esse é o verdadeiro Esse aqui é o verdadeiro Não tem a pintura do Ares Ah eu uso essa Eu já caí nessa enganada É o Ares da Shopee mano Chegou o Bode Você ganhou o Ultimate Ares mano Ultimate Ares da Shopee Muito bom mano É mano Pra todos os robôs botar apelido Explode, explode Explode, explode o Bode Ae bora, bora, leva, leva O Pimei ta vindo ali, ele ta aguentando não Boa Show, 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 pega o mais próximo Volta ai, volta ai Volta ai, volta ai É, deixa eu ver aqui Volta ai, volta ai É escudo, é escudo Escudo, escudo, escudo Opa, show Ah esse cara ai não vai aguentar não Mas nasceu mais um, nasceu mais um O SadNorth Shopping Nossa É o Bode, ai quebou É da Fuzilei, Jusk É? Não, era da Fuzilei da Shopee ai É pra Fuzilar, não é pra Fuzilar, isso mesmo galera Fuzilei Jusk Agora é hora, solta Agora é hora Não, é depois, é agora Cheguei bem na hora, Fuzilei Tem o Newton Tem o Newton já? Ah, tem Tem Beleza, beleza Vem que ta de Newton já Fiz agora Fuzilei Faleceu o botijãozinho aqui O sapo curua aqui, ó É LED Rapaz, o amigo me deu uma tonada Aí, vum É Tá quentinho Tá frecheado Não, mais precisa não, cara O Rick Leva o Newton O Rick leva Tá tranquilo Cê tem a Titan de controlando isso aí? Botei um Boa Muito importante Aham Quando vai atacar o Newton Uhum Ó o Indra Ó o Fuzilete aí, pirata Sai fora, rapaziada Fuzileta da Shopee aí E já era Já era Destruiu ele Ele se destruiu, pô As vezes dá uns bugs, velho Eu já ouvi já De você matar o cara e aparecer que ele se destruiu É Acontece mesmo Tchau 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 Tchau